Deixa eu viver minha vida, deixe-me ao menos tentar Juntos estamos sozinhos, sempre perdidos Em sonhos sem se achar mais Sozinhos, sempre com medo de sofrer Uh, 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 uh No fundo são vazias, só criam fantasias Deixe que eu me arrependa, deixe eu falar por falar Juntos estamos na vida do nosso jeito Felizes do nosso jeito, em crises sempre com medo Da solidão Mentiras são verdades que a gente quer viver Na realidade são a voz do coração Por certo estou errada, pra nós é tudo ou nada Deixe que eu me arrependa, deixe eu falar por falar Juntos estamos na vida do nosso jeito